Opa! E aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos novamente aqui em Nimbados, um jogo de construção de drones espaciais. Galera, eu trouxe esse jogo faz muito tempo, mas eu recebi um novo e-mail que ele tinha saído. E hoje vai estar conferindo aqui novamente as atualizações do jogo e ver o que mudou nele. Ou se não mudou nada, porque a gente jogou muito pouco. Mas vamos dar uma jogadinha, vamos lá. Um jogador, vamos ver o que nos aguarda. Iniciar um novo jogo, nome no drone. Bem-vindo! O desejo de explorar novos territórios está enraizado no nosso próprio DNA da humanidade. Sendo assim, depois de conquistar os vastos oceanos, as pessoas partiram para as estrelas. O satélite russo Sputnik, em 1957, a aterrissagem tripulada na lua de Apolo 11, em 1969, a colonização de Marte, em 2071, e a primeira viagem bem-sucedida, através de um buraco de minhoca em 21 e 20. Foram todos os marcos cruciais na história da exploração espacial. Ô louco, mano! Em 21 e 20, em 2120, a gente passou no buraco de minhoca, né? Sendo assim, a gente vai ter uma vida até lá. Mas nada disso foi tão promissor quanto o que está por vir. O Nimbados, a maior fábrica móvel de drones já construída, enfim, está pronto para ser enviado ao espaço. Com um dispositivo exclusivo de dobra espacial e sistemas de coleta de recursos autossuficientes, ele é capaz de desarpar e da zona segura em questão de segundos. Este é o lugar onde você, capitão, entra em cena. Seu trabalho é comandar o Nimbados e projetar drones para explorar vastos espaços do universo. Com isso, a humanidade pode aprender com suas descobertas. Está na hora de você se apresentar. Ok, já estou vendo que tem uma coisa diferente, né? Tem essa puta apresentação. Escolha-se o capitão. Peso pesado. Como esse campeão de boxe, os pesos pesados de algo mais, você está acostumado a aguentar alguns socos sem cair no chão. Você entrou para o programa do Nimbos porque é uma missão casca-grossa, precisa de um capitão casca-grossa. Ah, então temos aqui os capitões, né? E cada um tem um perk. Tem o peso pesado, que dá mais 100% de vida para o drone, e o escudo de energia maior e mais forte. Temos o piloto, que ajuda na pilotagem, né? Propulsão, combustível, bateria. Mineiro. Ó, esse aqui é para minerar. Temos o pesquisador, engenheiro e o programador. Recomendado somente para jogadores experientes. Peças limitadas, sem custo de implantação. Tristante de combustível, energia e recursos sem fio. Somente drones autônomos. Controle manual não é permitido. Ixi. Bom, aí eu já não sei, né? Eu não sou um programador. Vamos de mineiro? Eu gosto de mineira. Bora lá. É uma honra ter você a bordo. Aperte os cintos. O Nimbato está pronto para decolar. Bora lá, então. Tamo decolando. Caralho. Nossa senhora. Parou. Tudo bem, né? Tamo aí. Passamos hiperespaço. E aí, nave? Bora? Ó o pontinho. Ó o pontinho. Tem algo se aproximando. Outro pontinho. O que é isso, mano? O que é isso? Eu tomei um ataque? Sim, eu tomei um ataque. Por que as pessoas conseguem ver nada no espaço e tem que atirar na gente? Ok. Um planeta estranho no canto. Casco 3. Ameaça. Zero, zero. Vai, Eca. Galáxia 1. Missão localiza e caixa preta. Status incompleto. Ok. Parece que tomamos um raio de uma nave, né? E caímos aqui no planeta Baezaeksae. É, acho que é isso. É isso aí. E a gente tem que achar a nossa caixa preta que caiu. Então tá, né? Vamos lá. Visitar localização. Descrição. Diâmetro. Gravidade. Normal. Resistência da área alta. Missão localiza e caixa preta. Uma nave civil caiu neste planeta, mas não conseguimos encontrar a caixa preta. Removas dos destroços para estabelecer uma conexão. Status incompleto. Vamos fazer um drone. Criar um novo drone. A gente precisa de um drone para explorar, então. Esse aqui provavelmente é o nosso núcleo. Núcleo do drone. Vamos colocar uma broca, né? Como é que gira você? Ah, é assim, ó. Cara, vamos fazer um drone bem, assim, simpático, né? Assim. Propulsor aqui, assim. Propulsor assim. Beleza. Isso aqui é o quê? Bateria. A gente precisa de baterias. Vamos colocar umas baterias tranquilo. É que eu saiba, não tem perigo, né? Isso aqui é um plasma laser. Bateria média. Vamos colocar um plasma laser. Vai que a gente precisa se defender, né? Plasma laser, o que é isso? Cinética explosiva. Eu preciso de mais bateria para isso, né? Colocar umas baterias aqui. Vou trazer assim. Vamos lá. Tem como configurar os controles? Ativar. Você, eu quero que ative no D. No D. D! Aí. Você vai ativar no... W não. Desculpa. Vai ativar no S. Você no W. Isso aqui. Botão esquerdo? Tá. Vai ativar ali. E eu preciso de uma... De uma propulsão para voltar para trás se eu precisar, né? Propulsor pequeno. A gente precisa de propulsor para frear, né? Vamos ver. Assim? Acho que na verdade a gente está usando mais peça do que a gente pode, né? Bom, vamos fazer o seguinte então, né? Tem como deletar você. Ah, deletei aqui. Vamos reposicionar as baterias. A gente está usando mais bateria do que a gente pode também. Colocar uma bateria aqui. Hum... Cara, que complicado, né? Esse limite de peças aí. Deleta aqui. Tira os propulsores. Tira aqui mais. Tem um propulsor a mais ainda. Mas como é que eu vou fazer as coisas? Ah, tem um mini propulsor, né? Então eu tiro isso aqui. Tiro isso aqui. Colocar uns propulsorezinhos para a gente subir, galera. Eu não tinha visto que tinha limite de peça, né, mano? Então aqui, né? Engenheiros. Engenheiros do Kuro. Beleza. Vamos configurar aqui. Eu vou ter um propulsor para voltar para trás? Acho que não. Acho que dá para a gente rotacionar, né? Vamos lá. Aqui vai ser D. 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 Aqui vai ser... S. E aqui vai ser W. Maravilha. Esse aqui dá para ativar. Esse aqui dispara botão esquerdo. Esse aqui botão... Direito. Tudo bem. Fazer um voo de teste nisso aqui, vai. Bom, eu estou controlando isso aqui? Por que vocês não estão indo, meus propulsores? Tá, calma. Tem algo de errado. Propulsor, eu pedi para vocês ativarem com a tecla D. Por que vocês não estão ativando com a tecla D? Hã? O que é esse aqui? Imã pequeno. Tanque de combustível. Ah, acho que está sem combustível, né? Tudo bem. Acontece, galera. Eu sou burro. Eu estava sem combustível. Vamos encher aqui de combustível. Fica bem bonito. Vou de teste. Ah, agora vai. O ruim é só se estabilizar, cara. É muito difícil. Tá, estamos aqui com um drone. Que está funcionando. Vamos testar. Vamos testar. Salvar e sair. Vamos utilizar nosso novo drone. Este mesmo. Lançar drone. Confirmar o lançamento do drone. Lança, mano. Vai, drone. Simbora, simbora. Vamos lá. Estamos aqui na Nímba. Localize a caixa preta. Ok. Ai, ai. Ai. Ah, que isso. Ai, tá difícil. Eu não sei pilotar. Isso. Estou conseguindo descer. Mas por que você desce tão errado? Estou conseguindo cavar alguma coisa aqui? Acho que não, né? Meu Deus do céu. A minha nave está tendo problemas. Ok. Explodimos alguma coisa. Estamos entrando no planeta. Bora. Meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? Eu não sei. Mas acho que meu combustível está acabando. Meu Deus do céu. O que está rolando? Quem sou eu? Bom, galera. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Nosso drone está um cocô. Vamos arrumar ele. Beleza, galera. Eu mexi aqui no meu drone. Ele está bonitinho, né? Infelizmente ele não está simétrico. Mas acontece. A gente está com baterias a menos. Mas bora lá então. Agora eu acho que vai dar boa. Eu já dei uns testes de voo nele. Agora então vamos lançar nosso drone. Lance o drone. E vamos ver se agora vai dar boa. Bora, Nima. Solta o meu drone. Que esse drone foi feito perfeito para a missão. Tá ligado? Melhor drone que eu já construí na minha vida. Melhor construtor de drone da minha casa. Bora. Agora ele está manobrando. Está dando para manobrar ele. Olha lá. Minhas broquinhas estão ali funcionando, né? Opa. Eita, cacete. Está difícil, hein? Bora. Minha capacidade de manobra está comprometida. Mas está tudo certo. Bora então tentar achar essa caixa preta com esse drone, né? Beleza. Eu achei um destroço aqui. Vamos abrir caminho pelas coisas, né? Isso aqui é a caixa preta? Vamos chegar mais perto. É você? Destruir. O que é isso? Moedas? Não sei. Mas eu destruí, né? O que é isso? Não era nada. Tudo bem. Isso acontece. Minha broca está danificada? Olha só a impressão. Acho que é só a impressão. Bom, bora lá voltar a procurar essa caixa preta, né, galera? Opa. Encontramos outra caixa. O que temos aqui? Quebra a caixa. E aí, caramba, tinha um drone. Morreu. Tudo bem. Mano, dronezinho ali doido, querendo me arregaçar no soco. Ai, meu Deus. Manobras muito bem executadas. Procuro player. Vamos aqui, minérios. Cara, tem muita coisa jogada aqui. Eu não sei se essa, teoricamente, é a caixa preta. Ok. Eu tive algumas coisas destruídas, né? Eu estou sem bateria. Maravilha. É isso que eu gosto de ver. Opa. E aí, tudo bem? Caixa. Vai ter um drone aí. A missão localiza e a caixa preta foi concluída. A caixa preta aqui, ó. Bom, vamos tentar só minerar aqueles recursos ali, galera. Ai, meu Deus. Estou batendo em tudo aqui. Meu Deus do céu. Eu quero pegar esse ouro, mano. Deixa eu pegar ouro. Aí, acho que eu consigo pegar ouro, galera. Estou conseguindo. Quase quebrei a nave toda, mas é. Ah, mas eu estou sem container de material, né? Eu vou pegar o quê? Pegar nada. Missão concluída. Continuar. Ganhamos 40 unobitênio e 2 cryo de fuzil de precisão. Ok. Eu tenho que arrumar esse sistema meu de propulsão, galera, que eu estou com problemas. Bom, completamos aqui a missão. Localize a caixa preta. Vai errar a caixa fa-fá. Temos outro planeta para ir ou temos outra missão para cá? Ah, não. A gente tem duas missões aqui. Hum, está uma cadeia de grandes missões. Bom, vamos tentar aqui. Shupike. O nome do planeta. Galáxia 1. Missão. Destrua o transmissor da corporação. Status incompleto. E conseguimos aqui supercapacitor e aquecedor. Vamos viajar para o local. Viajando para Shupike. Shupike. Descrição. Diâmetro normal. Gravidade normal. Restante do ar. Missão. Destrua o transmissor da corporação. Ok. Vamos lá. Vamos fazer um drone aqui. Vamos editar meu drone. A gente ganha mais um propulsor. Hum. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar esses aqui para manobra. Né? Esses dois aqui da frente eu vou tirar para ser manobrares. Para manobras. É isso aí. Ser manobrares é meio zoado, né? Cryogen. Fuzil de precisão. Colocar eles aqui assim. Agora tem o fuzis. O que mais temos aqui? Temos mais um propulsor, né? Eu vou colocar ele aqui, cara. E vou tirar as blocas. As blocas. Colocar assim, ó. Isso. Tá. Acho que deu certo. Será? Deixa eu só mudar aqui as keys, galera. Dos meus negocinhos. Só um pouquinho. Beleza, galera. Aperfeiçoei meu drone. Vamos lá, então, para a nossa nova missão. Destrua o transmissor da corporação. Vamos lançar nosso drone. Beleza. Bora lá no embatão. Solta o drone, mano. Bora, bora. Destrua o transmissor da corporação. Beleza. Vamos lá, então. Opa. Já estou me batendo com os novos controles. Mas agora acho que dá para controlar melhor, né? Eu dei uma arrumada aqui no sistema de propulsão. Opa, inimigo. Saia daqui. Opa. Vai. Meu Deus, é muito inimigo. Acho que eu não estou muito bem armado, galera, para vir fazer essa missão. Agora que eu estou pensando, hein? E agora? Hã? Eu deveria ser mais rápido, talvez? Acho que não. Vamos continuar seguindo aqui. Eu estou dando a volta no planeta. Acho que eu estava no lugar certo, galera. Eu sou muito burro. Beleza. Acho que eu estou terminando de dar a volta. Aqui, minha nave. Beleza. Ai. Bati na... Está de sacanagem, né? Vamos tentar chegar nossos inimigos por meio da terra. Só que está complicado. Porque meu drone perdeu um pedaço. Eu não consigo fazer nada agora com ele quebrado desse jeito. É. A gente vai voltar para o hangar. Agora vai, mano. Agora eu boto fé em nós que... Agora vai. Vamos devagar aqui, né? Bora. Bora. Estou sentindo o perigo. Aqui, você. Estou aqui sendo acertado por hostias. Ai. Deu ruim, deu ruim. Ajuda, propulsor. Meu propulsor da frente não consegue sair do lugar, mano. Como é que faz daí? Está complicado, guys. A gente não sabia que construir drone era tão difícil. Mas o transmissor está ali. Para de usar a broca. Isso. Vai da boa. Vai da boa. Vamos pelo chão? Não, né? Vamos por onde dá. Opa. Opa. Respeita meu espaço. Sai daqui. Eu estou preso. Embaixo da terra. Ai, meu Deus. Vai, destrói. Destrói o transmissor. Isso. Estou no lugar perfeito. Estou destruindo o transmissor. Sai. Vai, que eles estão destruindo metade da minha nave. Morre, transmissor. Olha a minha nave indo para o belenéu. Destruir. A missão de destruir o transmissor da cooperação foi concluída. Beleza. Vamos destruir tudo o meu drone, né? Olha que fias da mãezinha. Morre, irmão. Dá licença. Sai. Ok. Me explodiram. Drone destruído. Volte para o hangar. Ok. Missão concluída. Conseguimos aqui o capacitor e o aquecedor. Ok. Ok. E liberamos mais aqui missões, galera. Olha só. Temos até um buraco de minhoca nas últimas missões. Mas, galera. Seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo de um construtor de drones barbeiro, né? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo de Nimbotos. Galera, se vocês quiserem que eu traga mais Nimbotos, deixa o like aí. Solta os comentários. Com certeza eu vou trazer para vocês, galera. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de Nimbotos. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. É isso aí, mano. Um grande abraço. Fiquem bem. Eu tô preso. Embaixo da terra.